Luciano Huck fez uma pegadinha com a Thaís Araújo. Fez, chame. Meu, a Thaís Araújo acabou levando um susto lá no Domingão com o Huck, porque ontem teve, né, Domingão com o Huck e tudo mais. Esse nome não pegou ainda, né, Edmandinho? Não, né? Lembra do Faustão? Ai, meu Deus. Domingão do Faustão. Pois é, aí o que aconteceu? Lá na plateia e tudo mais, né, tava rolando. A Thaís Araújo participou do júri artístico lá do Dança dos Famosos e tudo mais. Mas depois teve a volta lá do intervalo, o Luciano Huck quis fazer uma pegadinha aí com ela. E parece que tinha uma moça lá na plateia que tinha vontade... O sonho dela era conhecer a Thaís Araújo. O sonho tava do lado? Hã? O sonho tava fácil, porque tava do lado? Tava por isso mesmo, né? Essa moça tava na plateia e a Thaís Araújo tava onde? Lá, né, no Jurássico. No seu coração. Elas estavam ali alguns metros de distância só. Meu. Qual foi o susto? Me conta. O Luciano Huck falou assim, ah, o que que você quer? Ela falou, ah, meu sonho é conhecer a Thaís Araújo. Aí essa mulher, de repente, eu vou pôr até um vídeo aqui pra ver se dá pra pessoal acompanhar. Faz um sonho. Aí eu queria dar um beijo na Thaís. E ali é uma excelente atriz ainda. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, caiu! Ai, meu Deus! De repente, a mulher caiu escada abaixo. Ana Gisele Oliveira, dublê da Rede Globo. Aí! Ah, pegadinha. Xandoca. Olha a cara da Thaís. Mandou um palavrão, velho. A gente segurou pelos cabelos. Olha a senhora. Não se tratava... Eu tinha que segurar. Como a senhora se chama? Regina. Dona Regina, a senhora foi muito bem. Resumindo. Lembrando pra quem não tá entendendo nada, tem uma galera acompanhando nossa live, a gente mostrou o vídeo lá. Resumindo, se tratava de uma dublê, que é onde ela queria dar um beijo na Thaís Araújo. E nisso, ela cai, escadaria abaixo. Ela te imitou de maneira. Você caiu aqui na Band também, né? Só que essa senhora... Você lembra o nome dela que eu esqueci? Ela falou o nome dela. Essa senhora acabou puxando a dublê pelo cabelo pra salvar a dublê, porque ela não sabia que era a dublê. Todo mundo deu um susto. Uia! Porque o intuito... Só o Luciano que sabia. Só o Luciano... O intuito era a dublê cair até lá embaixo. Caramba! Você acha que a mulher ia cair até lá embaixo, gente? O povo ia segurar. Aí a tiazinha foi parar, ela segurou pelo cabelo. Aí diz que a tiazinha é a nova socorrista agora, lá do Domingão, mandou super bem. Xandoca, fala sério. Como é cair de uma escada? Me conta. Gente, a pior dor do mundo... Eu tenho um hematoma na perna, até hoje ficou marcado. Parece um buraco que ficou aqui na minha coxa. Eita nóis! É, meu filho... Tô tentando aí, tô fazendo exercício pra ver se dá uma melhorada. Resumindo, a Thaís Araújo achou que era verdade na hora e depois ela ficou pé da vida. Que pegadinha é essa, hein, Luciano? Desnecessário, né? Foi engraçado, vai. Foi muito engraçado. Ai, ai, tá muito engraçadinho esse Luciano Rui. E bombou, né, nas redes sociais. E detalhe, a dublê é uma excelente atriz. Eu acho que tava chorando mesmo. Coro uma...